O comércio internacional de madeira e produtos madeireiros é uma indústria de trilhões de dólares. Cerca de 15% da madeira é proveniente de fontes ilegais ou suspeitas. Grandes mercados consumidores, como os Estados Unidos, Europa e Japão, criam essa demanda. Para o comércio internacional de madeira, os lucros são altos e os riscos são baixos. Mas as consequências para as florestas e comunidades locais têm sido devastadoras. Recentemente, isto está mudando. Em maio de 2008, os Estados Unidos tornaram-se o primeiro país no mundo a proibir a importação, exportação e venda ilegal de produtos madeireiros. Os Estados Unidos são o maior consumidor de produtos madeireiros do mundo e importam-se de quase qualquer lugar, incluindo a lista dos melhores países que têm problemas com o ilegal de logagem. Estes países têm enormes problemas e estão tentando se aproximar com o problema do ilegal de logagem. Mas, infelizmente, os profissionais que podem ter para os materiais ilegais nos Estados Unidos estão afastando os seus esforços. Em uma economia global, a distância entre a matéria-prima e o produto final pode esconder os impactos da nossa demanda. O governo da Indonésia estima que, nos últimos 10 anos, o país perdeu mais de 20 bilhões de dólares com a exploração ilegal de madeira. Barões de madeira têm saqueado parques nacionais e outras terras federais, contribuindo para incêndios florestais e a destruição do habitat de Orangotangos. O desespero das indústrias por madeiras, como Ramin ou Merbal, tem levado à exploração e conflito. Grupos criminosos de países vizinhos, como Malásia e Singapura, contrabandeiam madeira para mercados ocidentais através de pagamentos corruptos e documentos falsos. É muito difícil competir com a ilégal de madeira. Na Indonésia, custa cerca de 85 dólares por metro para madeira de madeira e cerca de 35 dólares para madeira de madeira. E, por isso, o campo de jogamento não é nível para as empresas que estão tentando jogar por as regras. Sem um estoque suficiente de madeira para suprir a demanda de sua crescente indústria, a China depende da importação de madeira. A maior parte dessa madeira é proveniente de hotspots de biodiversidade e exploração ilegal, como as florestas temperadas do leste da Rússia. Essas florestas são os habitats de espécies em perigo de extinção, como o tigre siberiano, e também são uma das principais áreas de exploração ilegal de madeira do mundo. Toras suficientes para encher três campos e meio de futebol cruzam a fronteira da Rússia com a China todos os dias, para tornarem-se produtos nas prateleiras de grandes mercados consumidores. De acordo com investigações conduzidas pela EIA, em 2007, poucas companhias conheciam a origem da madeira que haviam comprado. Na América Latina, a crescente demanda por madeira de alto valor, como o mogno e o cedro, tem estimulado a corrupção sistemática, o abuso dos direitos humanos e o conflito entre madeireiros e populações locais. A maioria das madeiras de alto valor, provenientes do Peru, Nicarágua e Bolívia, acabam como móveis luxuosos e portas de entrada de casas nos Estados Unidos. Por mais de 100 anos, a Lei Lacey tem sido uma ferramenta importante do governo americano na luta para combater crimes contra a vida silvestre. Eu acho que, fundamentalmente, é uma lei muito flexível. Então, como as leis das leis mudam, o Lei Lacey automáticamente se adapta a elas. Isso nos permite acertar e suportar os governos estados e os governos estados em suas esforços para proteger essas espécies. Foi apenas em 2007 que o constituinte Erol Blumenauer e o senador Ron Wyden apoiaram a aprovação de uma emenda na Lei Lacey, expandindo a lei para proteger espécies madeireiras. Uma grande aliança de indústrias, grupos ambientalistas e trabalhadores ajudou a tornar essa emenda uma lei. O que a Lei Lacey faz? 1. Proíbe o comércio ilegal de plantas e de produtos que contenham plantas. 2. Exige que os importadores submitam uma declaração das plantas importadas. 3. Estabelece multas pesadas pela violação da lei. Em geral, a Lei Lacey define planta como qualquer parte ou produto de um membro do reino vegetal, com algumas exceções. Por exemplo, árvores, móveis e papel estão incluídos. Produtos agrícolas, plantas cultivadas e nativas e espécies científicas não estão incluídas. Não são apenas as plantas de timbre que uma pode pensar, mas incluídas produtos processados, furniture, frames de filmes, equipamentos de esportes, partes de produtos, onde um produto pode ser principalmente metal, mas tem um pedaço de inlaio, coisas assim. Uma planta de origem ilegal é uma planta que foi extraída ou transportada em violação da lei americana ou de qualquer país estrangeiro. Isso inclui leis que regulam parques, áreas oficialmente protegidas, permissão de exploração anual, impostos ou restrições à importação. 2. Exige que os importadores submitam uma declaração das plantas importadas. Essas declarações mostram os tipos de madeira que entram nos Estados Unidos e permitem que as agências imponham a lei. O sistema de punição da Lei Lacey cria novos riscos e incentivos para os comerciantes de produtos madeireiros. Se alguém conhece que um pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de lei era um país de pedaço de condição de um país, e se que anúncia importadas em uma lei, isso seria um violência. A mais consequência de lei é uma lei de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço de pedaço, com nenhuma repercussão para o indivíduo ou corporativo envolvente na importação. Now, in between those two extremes, you have misdemeanor violations, you have civil penalty violations, all of which depend in some part on the type of activity involved, but more importantly, on the level of knowledge of the person acting. Did they exercise do care? What did they really know about the product? What was their real culpability level? A Lei Lacey não requer nenhum tipo de documento comprovando o cumprimento da lei. Os Estados Unidos são responsáveis por averiguar se uma planta é de origem ilegal ou não. E se a companhia cumpriu com as normas legais? Dentro das normas legais, é uma prática comum, através da qual as companhias tentam cumprir com as devidas leis. As companhias que cumprem com a Lei Lacey terão melhor acesso a outros mercados, uma vez que a União Europeia e outras nações estão implementando medidas similares para prevenir o comércio ilegal. Anyone involved in manufacturing at this juncture should be asking questions of their suppliers. And if at all possible, asking for actual proof, actual evidence, that the product they are purchasing, that they're spending good money for, was legally sourced. Corrupção, crime e exploração são comuns no atual comércio internacional de madeira. Limpar essa indústria é um grande trabalho. Será necessário o empenho conjunto de governos, empresas, comunidades e grupos de fiscalização.